Olá, bom dia, bom dia e sejam muito bem-vindos aqui ao Signos e Símbolos. Digam-nos lá, caros energéticos, como é que está a vossa energia? Façam-nos saber aqui nos comentários. Vamos lá saber então como é que vão estar os 12 nativos do Zodíaco esta semana, qual é a orientação que o Tarot vai trazer. Então venha daí a Hora do Tarot. Agora vamos lá saber, estamos aqui a meio de Maio e vamos saber esta semana de 13 a 19. Como é que vai estar a energia dos 12 nativos? E vamos começar por Aquário, depois seguimos para Peixes, Carneiro ou Ares, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balanço Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Então vamos lá fazer assim um resumo da semana. Esta semana mais favorecidos vão estar os nativos de Carneiro ou Ares, os nativos de Peixes, os nativos de Escorpião, os nativos de Sagitário e Capricórnio. Com uma semana mais densa, digamos assim, vão estar os nativos de Virgem, vão estar os nativos de Caranguejo ou Câncer e também os nativos de Gêmeos e os nativos de Balanço. Vamos lá começar por Aquário e já explicamos isto melhor, não é verdade? Aquário tem a carta de Tarot, o Julgamento, o Julgamento traz a energia da renovação. Esta é de facto uma semana onde estes nativos vão ter hipótese de fazer acertos, de trazer as melhorias necessárias às suas vidas. Então há um nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação provavelmente vai ter aqui, ou se aqueles que estiveram aqui num período mais complicado, mais difícil, dentro do ambiente amoroso, vão poder aqui fazer uma renovação, digamos assim, uma renovação dos votos, uma melhoria, digamos assim, dos comportamentos e da maneira de viver e estar na relação. Então é quase como se fosse aquela pincelada, não é, de um novo colorido que estes nativos vão ter hipótese de dar nas suas relações. Vão poder olhar também sobre essa postura de aprenderem com os erros cometidos, o que é que esteve mal no passado e o que é que vocês podem agora fazer de melhor com isso. E essa postura, essa maneira de ver as situações vai de facto permitir-vos eliminar erros, portanto mudar estratégias ao nível amoroso, que de facto vão trazer melhor ambiente para as vossas relações, então ultrapassam rapidamente e trazem essas melhorias. Quem não estiver numa relação, eu diria que há aqui grandes chances de entrar numa, portanto há uma renovação de todo o ciclo de vida destes nativos e portanto para quem estiver nessa disposição, para quem estiver receptivo ao amor, é de facto uma grande probabilidade de ele vir a acontecer ou de conhecerem alguém interessante em quem vale a pena investir de certa forma. Há o nível do trabalho, também aqui este cessar de um ambiente um pouco mais difícil, é provável que estes nativos também tenham sentido algum sacrifício no trabalho, alguma necessidade de facto em trazer ou desenvolver novas estratégias, novas ferramentas que possam fazer desenvolver melhor a vida financeira. Então, isto vai ser sentido muito esta semana, é quase como uma recompensa pelos vossos esforços. Então, para aqueles que se esforçaram de facto, que se entregaram às tarefas, que se entregaram a chegar aos seus objetivos, não é? Que definiram metas e trabalharam sobre elas, de facto esta semana vocês vão sentir o resultado disso. É uma semana onde também aqui pode haver renovação dentro do ambiente profissional ou uma proposta que chega ou uma vontade vossa de recriar um novo ambiente de trabalho, uma nova atividade, um novo negócio. É uma energia que traz vantagem sobretudo para todos os trabalhos que envolvam a família, portanto trabalhos em família vão estar favorecidos esta semana. Também a chegada de questões relacionadas com patrimónios, heranças, etc. se fazem desenvolver mais rápido. Ao nível da saúde aqui, são sobretudo a vesícula e o fígado, o ponto sensível, portanto é uma semana à qual não devem... devem ter mais atenção e não cometer excessos alimentares. A zona dos quadris, portanto a parte locomotora também, para isso exercícios de flexibilidade, yoga, etc. são muito positivos. Então para os nativos de aquário, carta de tarô, o julgamento e a energia da renovação. E agora vamos para peixes. Peixes que também está muito bem esta semana, ou melhor ainda, está poderoso, com a carta de tarô, o imperador. Estes nativos vão concretizar, vão de facto tomar liderança forte sobre as suas vidas, vão tomar atitudes mais ativas e com certeza também têm resultados muito mais rápidos. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já exista, pode ser aqui uma postura um pouco dominadora. Mas é que vocês esta semana também querem levar um bocadinho as coisas à vossa maneira, querem estar mais ativos, querem ter mais iniciativa, querem de facto levar tudo mais a sério. Então provavelmente também vão programar ou projetar novas coisas na vossa relação e isso traz vantagem, desde que esse projetarem-se para um compromisso ou projetarem-se para algo novo também envolva a outra pessoa, também respeita o ritmo da outra pessoa. Caso vocês sejam demasiado impositivos, inflexíveis, dominadores ou possessivos, isso pode deitar tudo a perder. Então toca aí a ter algum equilíbrio nessa vossa forma de liderar esta semana porque ela está mesmo muito vigorosa. Há aqueles que estão sozinhos, também vão tomar iniciativas, de facto aqueles que desejam, não é, ter alguém ou conectar-se com alguém, vão tomar iniciativas, vão fazer por isso de forma mais determinada, de forma também mais ousada, porque esse poder interno, essa confiança ou autoconfiança que vão sentir também vai ajudar a tomar iniciativas e vai ajudar com que vocês também sejam mais levados a sério e isso também melhora a vossa capacidade de atração e de sedução. Então também aqui há um ponto a favor para estes nativos que queiram de facto conhecer, que eram de facto uma relação amorosa. Portanto, se tomarem iniciativas, também é certo que isso possa acontecer. Há o nível do trabalho. É muito poder a este nível. Portanto, estes nativos conseguem concretizar na matéria, ou seja, eles realizam, agem efetivamente, não procrastinam. Então imediatamente também vêm os resultados. É uma semana que esse lado líder também vai estar aqui muito presente. Então melhora a vossa visibilidade, melhora também a confiança dos outros sobre vocês. Vocês estão a supervisionar muito bem. Há até uma competência acrescida de gestão dos recursos, de gestão dos materiais, de gestão de tudo o que têm em mãos. E de facto isso também vos dá aqui um upgrade, não é? Para vocês crescerem e desenvolverem mais ao nível financeiro e também ao nível profissional. Em termos de saúde, aqui o estômago é o ponto mais sensível. Então uma alimentação saudável esta semana. Cuidarem muito bem da alimentação. Fazerem também exercício físico, porque também ajuda a manter esta capacidade de ação. Vai ajudar-me muito estes nativos esta semana. Então para os nativos de peixes, carta de taro o imperador. E a energia da concretização. Seguimos para carneiro. Carneiro ao ar, isto tem a carta de taro o as de ouros. E o as de ouros tem a energia da eficácia. Portanto também estes nativos vão ter aqui grandes concretizações ao nível material e familiar. Portanto é uma semana de construção, contudo às vezes este impulso, digamos assim, de eficácia vem a propósito ou de uma situação de escassez, onde vocês se sentem um pouco mais apertados ou de facto onde vocês percebem que dentro dos ambientes da relação vocês precisam de fazer algo mais. E é aí que vocês dão, digamos assim, dão uma corrida maior e atingem de forma mais rápida também aquilo que pretendem. Ao nível amoroso é de facto o nutrir das relações já existentes. É vocês a perceberem o que é que têm que fazer para que a vossa relação não esmoreça, não caia na rotina. Então talvez vocês tenham aqui mais ideias ou ideias mais criativas dentro da relação. Que também ou apimentam a relação ou que trazem também mais dinamismo para a mesma. Então convites, presentes, saídas a dois, projetos a dois que vocês querem realizar. Vocês vão começar a fazer isso ou vão ter essa... vão dar esse primeiro passo para que algo aconteça. E isso é um grande estímulo para as relações existentes. E quem não está numa relação, eu diria que também pode muito ter a vontade de encontrar alguém. Então é uma semana onde vocês vão tentar interagir mais, onde vocês vão socializar mais, onde podem também conhecer pessoas. Neste ambiente um pouco até ou mais festivo ou até de interação no trabalho, que vos sou, reuniões de trabalho, etc. Podem ser aqui uma sugestão, digamos assim, para conhecer pessoas. Ou estar em comunidade, às vezes é algo que vai ajudar. E também se abrem as oportunidades ao nível amoroso para os que estão solteiros. Ao nível do dinheiro e do mundo financeiro, é aquilo que eu estava a dizer no início. Às vezes pode ser uma situação de aperto ou uma necessidade que vem e que vocês percebem, então, que é precisar um impulso e vocês dão. Então, esta energia de eficácia é, de facto, vocês também a perceberem as competências que têm, como é que as podem utilizar. É uma versatilidade também a acontecer. Então, vocês conseguem dinamizar as coisas muito mais rápido. Pode até ser algo vindo do exterior, uma proposta, uma promoção. Algo que, de facto, vos faz conectar de uma forma mais positiva, mais nutritiva também, em relação ao mundo material e financeiro. Então, é uma semana onde vocês também encontram mais estabilidade, onde vocês encontram mais conforto, não é? E isso traz-vos mais segurança. Então, aqui a serem muito eficientes também, em tudo em que colocam mãos esta semana, a esse nível. Ao nível da saúde, cuidarem do vosso corpo físico será fundamental. Sem esquecer, esta semana vocês precisam de se alimentarem bem, de dormirem bem, de trazerem aqui também algum contacto com a natureza. Isso será essencial para vos manter aqui em forma, para dar um impulso para esta semana. Então, para os nativos de Carneiro Ares, carta de Tarot, as de ouros e a energia da eficácia. E agora seguimos para Touro. Touro, esta semana, tem a carta de Tarot, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz a energia da empatia. Muito suavizados vão estar estes nativos. E essa energia da empatia vai fazer com que esta semana decorra de uma forma muito simpática, muito harmoniosa, muito bondosa também. Então, esta atitude de empatia traz uma maior compreensão das pessoas, das interações. Ao nível emocional é, de facto, uma semana onde vocês vão dar mais atenção àquilo que é ou àquilo que são os afetos, as amizades, os amores, etc. E é absolutamente necessário. Ao nível amoroso, quem está dentro de uma relação traz a complicidade, traz as conversas boas, traz, de facto, essa vantagem de perceber muito bem as necessidades do outro. E isso também vai ajudar a vocês compreenderem as próprias necessidades. Traz aqui uma reciprocidade forte ao nível do cuidado, da atenção. Então, é uma semana onde também muita harmonia existe dentro das relações que já existem. E também a possibilidade de vocês virem a ter uma. Porque é muito provável que vocês sintam vontade de se apaixonar. Que vocês sintam vontade de trazer o romance para a vossa vida. Então, essa abertura de alma, digamos assim, vai com certeza começar a atrair pessoas para a vossa vida. Ao nível do trabalho, temos aqui também uma semana muito sintonizada com os outros. Portanto, vocês vão cooperar com os outros. Vão sentir também esse apoio dos outros. É uma semana onde a vossa intuição está forte. Então, ouçam mais. Às vezes nós não gostamos muito de ouvir a intuição. Preferimos ouvir mais a razão. Esta é uma semana onde vocês podem misturar, fazer aqui esse bom ingrediente. Que é misturar razão, emoção e intuição. Isso forma a intuição. Então, é uma semana onde também vão estar a aconselhar bem as pessoas. Vão estar a ouvir melhor os conselhos dos outros. E, portanto, vão sentir este fluir, digamos assim, do mundo material. E vão ter mais vontade, digamos assim, de encontrar no trabalho essa realização pessoal. Ao nível da saúde. Continuar a trabalhar o mundo emocional. Então, tudo o que sejam terapias que ajudem a gerir emoções. Tudo o que sejam terapias que envolvam o mundo da água, não é? Que é o elemento das emoções. Serão positivas para os nativos de touro. Então, para eles, carta de tarô, a rainha de copas e a energia da empatia. E agora vamos para gêmeos. Gêmeos têm a carta de tarô, a rainha de espadas. A rainha de espadas traz a energia da racionalidade. Bom, se o domínio da rainha de copas é o mundo das emoções, o domínio aqui da rainha de espadas é o mundo mental. Então, esta é uma semana, um destes nativos que já são de si mesmos mentais. Esta semana ainda vão ter isso mais destacado. Então, é uma semana onde vocês provavelmente vão sentir que vão ter que definir caminhos. Vão ter, de facto, de tomar algum posicionamento. Só que há uma certa postura um pouco rígida, digamos assim, que pode acontecer. E lembrem-se sempre que uma postura demasiado rígida, demasiado controladora, vos faz ou perder a razão ou, de facto, vos traz menos benefícios. Então, tentar também serem flexíveis esta semana. Há um nível amoroso dentro de uma relação. É muito provável que haja conflitos que precisam ser levados mais a sério. Então, é uma semana boa para vocês se sentarem, conversarem de forma muito franca e honesta e colocar os pontinhos nos is. Portanto, pode às vezes querer dizer uma rotura, um distanciamento ou, de facto, vocês podem precisar de ver as coisas de um ponto de vista mais racional, com os pés mais assentes na terra. Percebam também que é preciso que vocês usem a is. Não sejam demasiado inflexíveis, não sejam demasiado cobradores, digamos assim. É muito importante neste diálogo que ele se faça de uma forma sensata. Portanto, digam o que estão a sentir, mas permitam ao outro também que o faça e tentem identificar-se com ele. Isso será a melhor maneira de vocês poderem resolver algo dentro da vossa relação. Quem não está numa relação pode ter uma postura também um pouco fria ou distanciada ou também será muito exigente ou estará numa fase muito exigente. Se querem conectar a alguém, é muito importante que vocês também flexibilizem e percebam que às vezes nem tudo é assim preto no branco. Há sempre o tal cinzentinho no meio, não é verdade? E que vocês também têm que aprender a adaptar-se um pouco mais às diferenças. Ao nível do trabalho, é uma semana forte. Até pode ser desafiadora sim, portanto vocês podem ter aqui ou várias tarefas ou responsabilidades que aumentam ou de facto algum tipo de problema ao nível profissional com colegas, com chefias, etc. que vocês precisam de encarar. Mas esta é a semana certa, onde vocês também têm uma habilidade mental superior para argumentarem muito bem aquilo que são os vossos valores, os vossos ideais. Têm também a capacidade forte para solucionar problemas. Então acho que esta não é aquela semana onde as coisas vão ser deixadas a andar. Não, onde vocês resolvem muito rapidamente questões. E isso também vos traz uma postura e uma concretude onde vocês sentem mais autonomia e mais independência esta semana. Há um nível da saúde, stress, ansiedade. É muito olhar o vosso corpo e perceber que sintomas, que sinais é que ele está a dar. Ok? Às vezes nós andamos tão distraídos com o dia-a-dia que nos esquecemos do nosso corpo físico. E ele sempre dá uns sinaizinhos, ele sempre mostra uns sintomas. Então fiquem atentos a isso e ajam em conformidade. Ouçam o vosso corpo e permitam-se saber o que é que ele está a precisar. É isso. Pronto, eu já ia dizer aqui ao nível da saúde, mas já disse. Então terminamos aqui para Gémeis com a carta de Tarou Arranha de Espadas e a energia da racionalidade. Então deixa-me só aqui beber um pouquinho de água antes de prosseguir. E agora vamos para Caranguejo ou Câncer, com a carta de Tarou, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas traz energia de luta. Esta semana estes nativos podem estar, de facto, numa posição desafiadora, onde muitos acontecimentos podem interferir, digamos assim, com estes nativos. Mas lembrem-se sempre que o mundo pode estar um caos lá fora, mas se vocês estiverem iluminados por dentro, se vocês estiverem serenos internamente, mais fácil é lidar com tudo o que vai acontecer. Então essa será a maior dica para estes nativos. Esta luta que vai ser necessária esta semana vai, de facto, também colocar-vos à prova. Vai, de facto, desafiar-vos a procurar essa serenidade interior. Ao nível amoroso, conflitos dentro da relação, pode ser discórdias, pode ser pontos de vista diferentes, pode ser, de facto, um acumular, digamos assim, de distanciamento. E vocês sentem que é o momento, então, de dar um abanão na relação ou alguém vos vai fazer sentir assim. Então é muito importante que vocês também discutam os assuntos, tragam a comunicação, mas cuidado com a comunicação agressiva que vocês podem ter tendência a ter esta semana. Essa comunicação agressiva pode, de facto, deitar tudo a perder. Pode magoar o outro, mas pode, sobretudo, também magoar-vos a vocês mesmos. Então tenham muita flexibilidade nesse sentido. Não sejam impulsivos. Respirem muito, profundamente, antes de agirem. Quem não está numa relação, também vai ter uma atitude um pouco contraditória. Pode ser o querer e não querer. Pode ser até conectar-se às pessoas, mas depois perde o interesse. Ou então, alguma maneira assim, mais fria e distante. Ou, de facto, são situações do passado que vocês ainda não aprenderam a trabalhar bem dentro de vocês e que afetam o vosso presente. Então há aqui muita interferência. Há quase que um sistema constante de defesa ou de ataque e nenhum nem outro vos favorece. Então vão com calma esta semana. Respirem fundo. Lá está. É a melhor técnica. É respirar fundo e profundamente para vos ajudar a lidar com o vosso dia-a-dia. Não percam a paciência com as pessoas. Lembra-se que a paciência é uma energia que vem do coração. Então tenham paciência. Ao nível do trabalho, é uma carta forte. Pode ser desafios, pode ser concorrência, pode ser disputa. Pode ser ferramentas difíceis a serem utilizadas. Pode ser uma estratégia que precisa de ser melhorada. Pode ser vocês a sentirem necessidade de, de facto, trazer mais fluidez financeira. Ou pode ser uma sobrecarga, muitas tarefas, muitas responsabilidades. Estes nativos precisam de largar alguma coisa da sua mochila, é verdade. Mas esta semana têm que estar preparados para encarar isso. Ou é preciso largar, ou é preciso então dar aqui uma lufada de grande poder, não é? De grande coragem para agir e continuar a lutar pelos vossos objetivos. Não se deixem ir abaixo só porque há um obstáculo ou dois, não é? Sempre há. Então é muito importante que vocês fiquem focados e determinados naquilo que vocês querem atingir. Sem se deixarem levar por um ambiente mais hostil, mais denso que possa acontecer esta semana. Por isso é que é necessário lutar. Ao nível da saúde é, de facto, estresse e ansiedade. Tudo o que sejam técnicas que ajudem a trabalhar este sistema emocional, não é? Que é negativo. Meditação, oração, reiki, alinhar chakras serão essenciais, digamos assim, para que estes nativos consigam manter a serenidade esta semana. Então, para eles, carta de tarô, caleiro de espadas e a energia da luta. Só ver aqui o tempo que temos. Muito bem, agora vamos passar para Leão. Leão tem a carta de tarô, um mago. O mago traz a energia da força de vontade. Então esta é a primeira carta do baralho, é aquela que abre caminhos para estes nativos. Então vocês podem sentir que esta semana tudo se combina, digamos assim, para vocês entrarem num novo ciclo de maiores realizações. Só que essas realizações vêm de dentro de vocês, dentro da vossa capacidade motivadora. Então esta é a semana onde vocês vão sentir esse impulso para trazer novidade para a vossa vida e para agirem com essa força de vontade a vosso favor. Há um nível amoroso dentro da relação. Bom, se já existe uma relação, então pode ser aqui a necessidade de vocês olharem para a relação de uma forma mais compromissada, de levarem as coisas mais a sério. Se andam aí naquilo que se chama o zang-zang, parece que vai e não vai, vai para a frente, vai para trás. Então há uma semana onde vocês têm que se comprometer mais com as vossas relações. Têm que se permitir, digamos assim, viver uma relação de uma forma mais profunda. Então tragam um novo projeto para a vossa relação. Tragam uma novidade. Tragam algo diferente que vos permita conectar mais com o outro. Isso vai beneficiar muito a vossa relação. E quem sabe vocês começam então a crescer e a amadurecer a mesma. Isto faz sentido mesmo para casais que já estejam juntos há algum tempo. Portanto, dar aqui também uma novidade, trazer uma novidade, trazer um novo impulso. Criar aqui novas dinâmicas dentro da relação que também vos permitam estar a nutri-la de uma forma mais poderosa. Quem não está numa relação também pode ser aqui as chances de iniciar uma relação. É de facto essa energia do novo que está muito presente. E se estes nativos assim o desejarem, é certo que o podem conseguir. É necessário que vocês tomem iniciativas. É necessário também que vocês não sejam superficiais. Que sejam mais, digamos assim, que tragam mais responsabilidade. Que tragam mais seriedade à maneira como vivem os afetos. Porque às vezes pode haver uma certa tendência para muito blá blá blá. Para muito parece que se faz, mas depois não se faz nada. E é muito importante então que vocês tomem iniciativas. Mas que também sejam iniciativas onde vocês consolidam mais esse compromisso interior de vocês com o outro. Ao nível do trabalho. Aqui esta força de vontade vai ajudar-vos muito a chegar mais longe. Então esta é aquela carta do mantra do eu quero, eu posso, então eu consigo. E conseguimos mesmo quando captamos esta energia, não é? Quando nos permitimos dar passos e vamos dando, e nesse treino diário de dar passos, nós vamos cada vez dando passos maiores. Essa consolidação está aqui a pedir-vos esse treino. É uma semana onde vocês vão estar muito criativos, provavelmente. Então vão ter muitas ideias. E aqui é importante que vocês aprendam a ser mais disciplinados. Ou seja, a concentrarem-se nas ideias que têm ou a definirem mais prioridades. Portanto, às vezes é muita coisa ao mesmo tempo e vocês podem ter a tendência para divagar e depois quem divaga muito não concretiza nada. Então é muito importante que vocês estabeleçam metas e se permitam agendar prioridades. O que é que vão começar a fazer primeiro, o que é que vão fazer depois, isso também vos ajuda a atingir os pontos, não é? As realizações que vocês pretendem. Pode ser também uma novidade, um novo trabalho, um novo projeto a qual vocês vão dar atenção esta semana. Ao nível da saúde, a parte respiratória é de facto o ponto mais sensível. A parte energética também. Cuidarem da vossa energia é necessário. Isso consegue-se através também de práticas diárias, digamos, de exercício físico, de meditação também, de alinhar chakras, outro tipo de terapias que ajudam nesse sentido. Mas aqui como também temos a sensibilidade na parte respiratória, é muito importante que vocês tenham algum cuidado com as diferenças de temperatura esta semana. Então vamos lá para os nativos de Leão, carta de Tarou Mago e a energia de Força de Vontade. Vamos lá ter Força de Vontade esta semana. Bom, agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de Tarou, a Torre. A Torre traz a energia da Libertação. Eu estava aqui a tentar lembrar-me se a semana passada não tinham tido esta carta também. Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Bom, se tiveram, então mantêm esta energia para ser trabalhada. Lembrem-se que a Torre, esta energia da Libertação, é de facto a necessidade de largar algo que está a ser nocivo. De largar situações que condicionam uma vida mais plena. Então tenham a coragem desse desapego, de se libertarem de facto de correntes que vos sufocam e não vos trazem benefício. Há um nível amoroso dentro de uma relação. Pode ser algo trazido pelo exterior, que de facto impacta a vossa relação, para que vocês percebam em que ponto é que estão. Às vezes parece que está tudo muito bem, mas digamos que a relação pode estar a ser construída de uma forma um pouco fragilizada. E então este tipo de acontecimentos vêm de facto para colocar a vossa relação à prova. E para que vocês percebam se vale a pena continuar ou não. E o que é que é necessário fazer caso queiram continuar. Então tenham aqui sempre essa consciência de olhar para a relação e perceber, vamos começar do zero, o que é que podemos fazer? Como é que podemos aqui dominar uma situação difícil, tirá-la do nosso caminho para encontrar algo mais positivo? Ou de facto, quando já não há nada a fazer e vocês estejam em protelar, em adiar uma situação que já não tem remédio. Então tenham a coragem também para fazerem esses acertos e se libertarem de tudo aquilo que não vos faz bem e que até já possa estar a ser demasiado tóxico. Aqueles que estão sozinhos, bom, então é um parâmetro completamente ao contrário. Os que estão sozinhos podem de facto encontrar alguém de uma forma muito repentina, muito inesperada, até mesmo para aqueles que não estão interessados ainda nesta dinâmica amorosa ou que de facto não acham que é o momento. Algo pode ser de facto trazido pelo universo que vai abalar um pouco o vosso sistema de crenças, de ideias e de valores. E portanto vocês podem ser assim, entre aspas, vítimas de uma paixão ou de uma situação que vai vos colocar sobre um outro prisma. Preparem-se para isso também. Ao nível do trabalho pode ser também acertos, pode ser situações onde vocês percebem que já não estão a fazer sentido, portanto trabalhos que não estão a trazer resultado, estratégias que de facto também são desfuncionais. Esta é uma semana boa para vocês reavaliarem os padrões de comportamento em relação ao trabalho. O que é que é preciso ser feito para que a vossa vida financeira melhore? Então uma semana também aqui que necessita de transformações a esse nível. Então olhem com essa consciência do aprendizado. O que é que eu posso aprender com algumas situações menos boas que me aconteceram ou que me estejam a acontecer? Há sempre algo a aprender com isso. Então fiquem atentos a qual é a aprendizagem que o Universo está a querer que vocês tenham. Há o nível da saúde baixo do vigor físico. Portanto vocês vão se sentir mais cansados, não é? Com menos vigor. Esta é aquela semana onde vocês têm que fazer coisas que vos dêem muito prazer, que vos façam rir, então estejam com pessoas positivas, em ambientes positivos, porque isso vai ajudar de facto a eliminar uma energia mais tensa que possam ter esta semana. Então para os nativos de Virgem, Carta de Tarô a Torre e a Energia da Libertação. E agora vamos para Balança. Balança ou Libra tem a Carta de Tarô, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas tem a Energia do Controlo. Esta é uma semana onde estes nativos também estão muito mentais. Eu diria que até há alguns estratégias, ou seja, não vão dar um ponto sem nó, não é verdade? Então vão pensar muitas situações, vão fazer muitos cálculos em relação a tudo e isso pode ser bom em algumas matérias, em outras pode ser um pouco mais negativo. Sobretudo nas matérias emocionais, estes nativos com tanta racionalidade, com tanta vontade de controlar as situações, podem mesmo descontrolar tudo o que seja um ambiente mais afetivo. Há um lado também muito impositivo, muito inflexível, muito possessivo, que pode acontecer esta semana, ou ciúmes, ou de facto essa necessidade de controlar todas as situações, ou alguma forma de estar a cobrar ao outro, ou de facto a defenderem-se. Então toda uma postura assim muito mental pode de facto afastar-vos do vosso mundo emocional. Então não se percam aí, sejam um pouco mais coerentes com a vossa energia amorosa esta semana, ouçam o outro, escutem o outro para também serem escutados. Não temem também às vezes em esconder os sentimentos só para se defenderem. A expressá-los em verdade pode ajudar-vos muito. Então também aqui no ambiente amoroso estes nativos, tais como os nativos de Gêmeos e de Caranguejo, têm que respirar fundo, têm que de facto trazer mais harmonia interior e mais a virtude da paciência para a sua relação com os outros. Quem não está numa relação pode também ter dificuldade em ter ou em se conectar com os outros, porque também há aqui uma postura um pouco, eu diria, mordaz em relação aos outros. Vocês podem utilizar às vezes, sei lá, de uma postura muito rígida, muito dura, muito séria, que vos tira alguma espontaneidade e também vos dificulta a aproximação de alguém. Pode ser que também precisem de fazer esse trabalho interior, de perceber que feridas emocionais, se já se sentiram rejeitados, abandonados e esse medo forte de entrarem numa relação, numa interação com alguém, se mantém muito presente. Então também toca a fazer assim esses processos de análise, procurem terapia se necessário, porque isso será favorável. Há o nível do trabalho, é uma carta forte, significa que a vossa mente está poderosa esta semana, também estará a solucionar problemas. Lá está o lado estratégico e calculador, também vos permite atingir rapidamente os resultados que vocês desejam. É uma semana também de uma postura mais líder, mais organizada. Lá está onde vocês definem melhor objetivos, percebem melhor também as ferramentas e os caminhos que têm que seguir. É uma semana onde podem ter também aqui alguns desafios ao nível da concorrência, das chefias, dos colegas, etc. Mas a vossa postura séria, digamos assim, responsável, vai vos ajudar a chegar mais longe. Então aqui no trabalho, eu diria que o ambiente é favorável, dentro do campo amoroso vocês têm que trabalhar e flexibilizar um pouco mais. Há o nível da saúde, também aqui, stress e ansiedade vão estar muito presentes. Esta é uma semana onde vocês também devem permitir-se descontrair, fazer coisas que gostam, coisas que vos relaxem. Serão uma steve esta semana. Então para os nativos de balança ou libra, carta de tarô, rei de espadas e energia do controle. Deem-me só mais um segundo. E prosseguimos agora para escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o sol. O sol traz a energia do êxito. Então esta é uma semana muito iluminada para estes nativos. E iluminada no sentido interno. Estes nativos estão tão iluminados que também vão poder iluminar os outros. Sobretudo aqueles que de uma forma ou de outra interagem com eles. Então o sol só nos pode trazer êxito. Porque estes nativos vão estar otimistas, vão estar a ver a vida, digamos assim, de uma forma mais agradecida, não é? Vão agradecer mais os acontecimentos. E toda uma postura deste género, não é? Mais paciente, mais harmoniosa. Vai com certeza levar estes nativos mais longe. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação e cumplicidade, e amizade, e vitalidade, é de facto aqui um iluminar e nutrir das relações de uma forma muito mais positiva. É a sintonia a ser sentida. Então esta é uma semana também de grande êxito dentro das relações que já existem. Quem não está numa relação e de facto pretende ter uma, é aqui a preparação, digamos, ideal para conseguir isso. Para conseguir de facto encontrar alguém que corresponda àquilo que são os desejos. Então até pode ser uma amizade, uma circunstância que se está a iniciar e que evolui de uma forma também mais profunda esta semana. Então os caminhos amorosos também estão favorecidos. Ao nível do trabalho, êxito, realização, vão ser sentidas esta semana. Porque estes nativos também vão merecer isso. Porque há muito trabalho feito. Antes de chegarmos a esta energia do êxito e do sol, há sempre algo que já fizemos lá atrás. E estes nativos com certeza já fizeram e vão estar a sentir essa recompensa. É também essa energia interna que lhes permite então visualizar um caminho de vida muito mais próspero, muito mais seguro. Então o contacto com os outros, a comunicação melhora, o poder de personalização também. Então há aqui um lado de relações públicas superior a acontecer que traz vantagem. Então esta é uma semana de grande crescimento e de grande desenvolvimento ao nível financeiro e profissional. Dentro da saúde, sempre digo que o ponto fraco destes nativos pode ser o coração. Mas este órgão também é um órgão que é responsável por trazer energia de amor. Por trazer uma energia que de facto pode ajudar em todos os outros órgãos, não é? Porque é um grande estímulo para a vida. O coração e os batimentos cardíacos. Então, sendo que estes nativos estão com tanto otimismo, tudo o que forem problemas de saúde ou situações, não é? De alguma circunstância menos favorável, estes nativos ultrapassam rapidamente. Precisamente por causa desta atitude iluminada, deste otimismo que dá aos nativos de escorpião esta semana um poder de auto-cura. Então para eles, carta de Taru o Sol e a energia do êxito. E agora vamos para Sagitário. Sagitário tem a carta de Taru o As de Copas e o As de Copas traz a energia do amor. E quem é o amor, não é? Que está deste amor, é o amor que de facto cura tudo. E também estes nativos têm aqui uma semana muito empoderada a este nível. Essa energia do amor que traz paciência, que traz tolerância, que traz sintonia, que traz harmonia. Então, dentro das relações que já existem, todas estas atitudes vão estar presentes. O cuidado, o mimo, os afetos, os abraços. O nutrir das suas relações também com esse tempo de qualidade vai ser um destaque para os nativos de Sagitário. Os que não estão numa relação, eu diria que então este é o momento de preparação. É um momento de impulso, digamos assim, onde vocês percebem que então está na hora de dar aqui uma chance ao amor e de se conectarem com os outros. Na interação social, no convívio com os outros, vocês podem encontrar alguém que de facto também seja uma boa parceria amorosa para vocês. Ao nível do trabalho, o poder intuitivo é muito forte, o poder de comunicação também. Então, toca a usar estas duas ferramentas no ambiente de trabalho. É uma semana onde ou as amizades ou os conhecimentos que vocês têm vão-vos trazer favorecimento, ok? Claro que todo o vosso empenho também, mas esta é uma semana onde vocês vão ser beneficiados, digamos assim, pelos contactos. É uma semana onde as parcerias profissionais, de serviço, etc., podem ser uma mais-valia. Então, também aqui no local de trabalho vocês encontram muita sintonia, muita harmonia com os colegas, com as chefias, com as atividades que fazem, com as ferramentas que usam. Então, é uma semana também aqui muito positiva para estes nativos, onde vocês também procuram ter mais realização pessoal, estarem mais motivados com aquilo que fazem. Ao nível da saúde, a parte emocional é aquela que tem que ser mantida, não é? Que tem que ser trabalhada e estará boa, mas tem que ser mantida, não é? E para isso, tudo o que sejam terapias que ajudem a gerir as emoções, tudo o que sejam também terapias que envolvam elemento água, natação, hidroginástica, passeios à beira-mar, etc., serão muito positivas para os nativos de Sagitário. Então, para eles, carta de Tarot, o asco de copas e a energia do amor. E terminamos em Capricórnio, que também está muito bem esta semana, com a carta de Tarot, a Imperatriz, e a Imperatriz traz a energia da fertilidade. Esta é uma semana onde todos os caminhos são férteis. Tudo está aqui numa fase de ascensão. Então, estes nativos têm que aproveitar as oportunidades que têm em mãos esta semana, porque vão fazer crescer, vão fazer desenvolver mais a sua vida. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, lá está, é o crescimento na relação. Então, pode ser que esta semana vocês sintam vontade ou de ter filhos, ou de ter mais filhos, ou de facto, vocês também estão a criar aqui condições de nutrir melhor as vossas relações com um projeto novo, uma capacidade também, um sexapila ativado esta semana, que vos vai dar a grande poder de magnetismo. E isso também é muito positivo para as vossas relações. Quem não estiver numa relação vai ter grande poder de conquista e de sedução. Então, também vai atrair pessoas. Depois, o importante é vocês fazerem as escolhas certas. Agora, de facto, há aqui um ambiente muito fértil dentro do que é o campo amoroso. Então, abre portas para os solteiros e aumenta as portas, digamos assim, para os que já estão numa relação. Em termos de trabalho, também aqui as perspetivas são muito favoráveis. Estes nativos também têm essa capacidade sedutora no mundo do trabalho. Então, os negócios decorrem de uma forma muito mais fluida. Vocês também estão mais criativos, mais versáteis. Isso dá-vos um poder pessoal muito grande. Dá-vos também muito destaque. Então, esta é uma semana onde vocês podem ver tudo a desenvolver e a crescer facilmente. Há um senão nesta energia que é a compulsão. Então, vocês vão ganhar dinheiro, mas também vão ter muita vontade de o gastar. Então, tentem não gastar de forma supérflua. Percebam também o que é que podem fazer e o que não podem fazer. O que é certo é que vocês têm essa habilidade para trazer mais prosperidade para a vossa vida. Ao nível da saúde. Aqui a parte emocional também pode ser um ponto fraco. Portanto, pode ser que vocês com tanta energia criativa, etc. Vocês às vezes também possam ser um pouco mais melodramáticos ou estarem numa fase de grandestas e depois vão um bocadinho abaixo. Então, tudo o que ajude também a gerir mais a vossa parte emocional, algum stress e ansiedade interiores, será benéfico. Cuidar sobretudo da aparência física. Então, aquela semana boa para quem não os está já a fazer, de ir para um ginásio, de começar um novo plano nutricional, algo que de facto vos permita sentir, digamos assim, mais autoconfiança e mais autoestima, será muito bom. Então, esta semana para os nativos de Capricórnio, Carta de Tarô Imperatriz e a Energia da Fertilidade. Uma ótima semana para todos. Para a semana voltamos, já sabem que sim. Até lá, um abraço carregadinho de boa energia. Legenda Adriana Zanotto